E aí, galerinha, tudo beleza? Mais um vídeo aqui de Resident Evil 4, o gameplay que a gente estava fazendo no vídeo passado, em busca do... Do Salazar, que o Salazar era o, tipo, o dono aqui do castelo, e essa passagem aqui estava fechada, tinha que pegar três itens para essa passagem, e a gente acabou liberando ela no gameplay passado, para dar sequência. Eu sei que aqui nesse castelo tem um bicho que é, tipo, o Poco Filho da Puta, que é o Verdugo, um dos bichos mais difíceis que é o boss final. E também resgatamos a Ashley novamente, né, que ela tinha sido presa numa parede, voltado... Ah, já estive aqui... Opa, não... Portas abertas, trancadas... Caminhos... Ah, se me lembro bem aqui tem um... Tron também bem filho da puta... Esses caras aqui, ó, vão levantar velho... Espera! Isso mesmo... Trancada... Não entendi o que que é... O segredo... Espera! Dá pra empurrar esses? Dá pra empurrar. Espera! Eu vou acabar morrendo. Acho que era isso que tinha que fazer. Eu acho que você já viveu muito tempo. Vamos ver se você pode sobreviver essa vez. Se eu coisei o trem antes... Tá vendo? Se você faz isso antes, você acaba furando. Mas se você não fizer, você tem que destruir essas gemas que tem no teto aqui. Com isso, você consegue acompanhar. A câmera aqui sempre vai ficar virada pra cima, pra ficar fácil. Não é difícil acertar eles. A questão é a pressão do tempo aqui. Mata-lo! Não! Não deixe que escape da missão! Cadê? Que desliga isso. Mata-lo! Tchau, tchau. Isso parece caro. Um copinho e aí a gente volta para aquela sala anterior, a sala das estátuas aqui. Aqui é só sair, era só para a gente pegar esse item aqui, que esse item aqui ia dar um dinheirinho bom para a gente. Ah, temos caminhos por aqui, temos caminhos por aqui. Está falando do Luiz que morreu, então o Luiz rodou. Esses mapas que tem dois caminhos aqui, então se eu for por aqui, aqui eu vou sair em uma sala. Então vamos lá naquela sala primeiro, depois a gente vê o que que rola. Ah, eu acho que eu lembro que isso aqui... Os carinhas aqui... Mexem... Mexem... Esses dois aqui... Eu acho que aqui vai vir uma galera também. Isso aqui tudo só para... Tá vendo? Só ali. Agora vem uns carinhas aqui só para avacalhar a vida. Vamos ver o que que acontece se eles tomam um tiro com isso. Acontece isso. Morre não. Se eu estiver longe você não aceita cura, né? thudas Mas não tem um carrinho emBC! Mas não tem um carrinho aqui, não tem uma fila de frente de uma al que se guarda! Você 30 contala muito rápido, né? Não tem como uma manutenção! Não tem de uma manutenção! Isso tudo o que acontece acontece. Não tem como uma meninação. Tem planeta de nuts, e três ganres! Caraca, isso aí é morto. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Agora como eu tô sem munição desse negócio, desse revólver aqui, vai ser bem chato. Não tem nada naquilo ali não, só vi impressão minha. Bom, esses dois itens devem valer alguma coisa boa pra eu ter que voltar lá e pegar eles. E naquela... Que são vocês? Caraca, velho. Não tinha esses caras aí não. Ai, cai, Ashley. Fica aqui. 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 Cheio de dinheirinhos aqui pra gente nessas estátuas. Só pra gastar nossas suadas balinhas. Na verdade, os copos lá eram pra abrir essa porta daqui e não a porta. E não pra vender, cara. Que triste. Verde que... Tcha. . . A munição do negocinho... legal... isso é ponto revolta... caramba Cadê ela? Já foi sim Tinha um negócio de uns corpos que revoavam aqui, não lembro Ai, velho... aqui umas baratas Olha aqui esse bicho que voa... morra Tchau, que você é de novo vez Ótimo, mais de eles Tchau Tchau Sabe de brincar? Caraca! Aqui eu tô vadia ali em cima. Mas deixa ele ir por hora, não vou gastar bala com ele não. Left? Up, up. Ficou! 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 Eu sou um braço! Ficou! Bom galerinha, vou finalizando a gameplay por aqui, aquele abraço para vocês, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri